Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e eu adoro viajar. O meu canal favorito sobre viagens é o canal Trilha Tropical. Eu vou deixar um link aqui na descrição, o primeiro link, para que você possa conhecer também o canal Trilha Tropical. Vá lá e deixe um comentário dizendo que veio pela minha indicação, eu vou ficar muito feliz. Vamos agora partir para as divisões que eu vou apresentar neste vídeo. Nesta divisão, 320 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais, e 3 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 3 partes iguais. Vamos recordar juntos a tabuada de multiplicar do número 3. 0 vezes 3 é 0, 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 3 é 12, 5 vezes 3 é 15, 6 vezes 3 é 18, 7 vezes 3 é 21, 8 vezes 3 é 24, 9 vezes 3 é 27. Agora que já recordamos a tabuada de multiplicar do número 3, fica muito fácil. Eu começo olhando para o primeiro algarismo aqui do dividendo. Como nós temos 3, já dá para começar. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 3 sem passar? Professor, pode dar igual a 3? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 1. 1 é o primeiro algarismo do quociente. 1 vez 3 é 3, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 3 menos 3 é igual a 0. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Esse 2 aí. Formou-se aqui 0, 2, mas o 0 à esquerda eu posso ignorar. Vou pensar apenas no 2. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 2 sem passar? Veja que 1 vez 3 é 3, que já passa de 2. Então, o número procurado é o 0. 0, escrevo 0 no quociente. 0 vezes 3 é 0, aqui está. Aí eu realizo uma subtração. 2 menos 0 ainda é igual a 2. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 0 aí. Formou-se 20 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 20 sem passar? Veja que 7 vezes 3 é 21, que passa de 20. Então, o número procurado é o 6. Eu escrevo 6 no quociente. 6 vezes 3 é igual a 18, aqui está. Aí eu realizo uma subtração. Essa é muito fácil, professor. 20 menos 18 é igual a 2. Até porque 18 mais 2 é igual a 20, né? Exatamente. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 320 por 3, o quociente inteiro é 106 e o resto é 2. Por exemplo, se você quiser dividir 320 livros igualmente entre 3 escolas, cada escola recebe 106 livros e há uma sobra de 2 livros. 2 livros não podem ser divididos igualmente entre 3 escolas. A gente pode escrever o seguinte, 320 é igual a 3 vezes 106. Você pega o produto e adiciona a ele o valor do resto, que é 2. Essa relação sempre é verdadeira. O dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Essa é até uma maneira de verificar se a divisão foi realizada corretamente até ali. Professor, e se eu quiser continuar com a divisão, o que eu faço? Você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, você baixa o zero e faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 20 sem passar? Veja que 7 vezes 3 é 21 que passa, então o número procurado é mais uma vez o 6. Eu escrevo bem aqui, 6 vezes 3 é 18, aqui está, aí eu realizo uma subtração. 20 menos 18 é igual a 2. Perceba que para continuar, como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa quem? A gente baixa o zero e vai se formar aqui 20 de novo. Quando a gente fizer a perguntinha, bom, o número procurado mais uma vez, você concorda comigo, é o 6. 6 vezes 3 é 18, aqui está, realizo uma subtração e mais uma vez vai sobrar 2. Perceba que esse processo vai continuar para sempre. Nós podemos dizer que o quociente exato da divisão de 320 por 3, esse quociente exato a gente pode escrever, a gente pode fazer referência a ele, escrevendo assim na forma de fração, Bom, o quociente exato é uma dízima periódica, é 106,666 e o 6 se repete para sempre. Para representar isso, a gente coloca uma barrinha acima dele, bem aqui. Então, 320 dividido por 3 é uma dízima periódica, 106,66666 e o 6 se repete para sempre, a gente coloca essa barrinha aqui para indicar esse resultado. Então, é isso aí, vamos partir para o próximo pedido. Vamos lá atender mais um pedido. Temos aqui 345 dividido por 3. Bom, a gente começa olhando para o primeiro algarismo aqui do dividendo, que é o 3, e como aqui a gente tem 3, já dá para começar numa boa. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 3 sem passar? Professor, pode dar igual a 3? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado, cara, é o 1. Muito bem, escrevo 1 no quociente. Uma vez 3 é igual a 3, aqui está, aí eu realizo uma subtração. 3 menos 3 é igual a 0. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 4 aí. Ficamos com 0, 4, mas o 0 à esquerda pode ser ignorado. Aí eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 4 sem passar? Veja que 2 vezes 3 é 6, que já passa de 4. Então, o número procurado é o 1. Escrevo 1 bem aqui. 1 vezes 3 é igual a 3, aqui está, aí eu realizo uma subtração. 4 menos 3 é igual a 1. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 5 aí, formou-se aqui 15. E eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 15 sem passar? Professor, pode dar igual a 15? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5. Muito bem, escrevo 5 no quociente. 5 vezes 3 é igual a 15, aqui está. Aí eu realizo uma subtração muito fácil. 15 menos 15 é igual a 0. Professor, não temos mais algarismos visíveis para baixar e nem sobrou nada. Então, acabou. A gente pode dizer que 345 dividido por 3 é exatamente igual a 115, porque o resto foi 0. Por exemplo, se você quiser dividir 345 livros, igualmente entre 3 escolas, cada escola vai receber 115 livros e não vai sobrar livro. A nossa relação entre o dividendo, o divisor, o quociente inteiro e o resto continua valendo. A gente pode dizer que 345 é igual a 3 vezes 115, adicionado ainda do resto, né? Só que o resto é 0, mas mesmo assim a relação vale. O dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Só que como o resto é 0 aqui, o dividendo acaba sendo igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, né? O quociente inteiro é o quociente exato da divisão, neste caso. Eu gosto de lembrar que o quociente exato de uma divisão pode ser representado na forma de fração. Então, quando eu escrevo 345 sobre 3, eu estou fazendo referência ao quociente exato da divisão, e ele é, como a gente viu, 115. Eu gostaria de lembrar a você que mais conteúdos como este você pode encontrar no meu Instagram aqui do canal, Matemática com Demóclis. Então, você está sendo convidado a seguir este perfil, arroba Matemática com Demóclis. Se você somar os algarismos aqui do dividendo, o que você encontra? Bom, fazendo 3 mais 4 mais 5, o que a gente encontra? 3 mais 4 é 7, 7 mais 5 é 12. Veja só, como 12 eu sei que é divisível por 3, então 345 também seria divisível por 3. Isto é, realizando a divisão, eu teria um quociente inteiro aqui e um resto 0. Repetindo, como a soma dos algarismos, a gente viu que era 12, é divisível por 3, eu já sabia que o número era divisível por 3, 345. Quando dividido por 3, eu sabia que o quociente seria um número inteiro e o resto seria 0. Essa regra de divisibilidade vale para o 3 e também vale para o 9. Se a soma dos algarismos de um número for divisível por 9, o número será divisível por 9. Você vai ver agora no próximo exemplo. Alguém pediu, utilizando as palavras mágicas, que eu fizesse essa divisão aqui. 2.345 dividido por 9. Vamos recordar juntos a tabuada de multiplicar do 9. A gente sabe que 0 vezes 9 é 0 porque é nenhuma vez 9. A gente sabe que uma vez 9 é 9, é só uma vez o 9, né? Agora basta que eu escreva aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E acabou. Por exemplo, 6 vezes 9 é igual a 54. Então, 0 vezes 9 é 0, 1 vezes 9 é 9. Aí depois eu escrevo de 1 a 8 descendo, de 1 a 8 subindo. E eu escrevi aqui rapidamente a tabuada de multiplicar do 9. Por exemplo, 8 vezes 9 é 72. É claro, essa dica só serve para a tabuada de multiplicar do 9. Bom, com a tabuada assim do lado fica muito fácil, né? Vamos começar. Começo olhando para o primeiro algarismo. Como 2 é menor do que 9, ainda não dá. Pego mais um algarismo, forma-se 23 e com ele eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 23 sem passar? Veja que 3 vezes 9 é 27 que passa. Então, o número procurado é o 2. Ele é o primeiro algarismo do quociente. 2 vezes 9 é 18. Escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 23 menos 18 é igual a 5. Até porque 18 mais 5 é igual a 23. Se você precisar, verifique. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 4 aí. Veja que formou-se aqui 54 e eu faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 54 sem passar? Professor, pode dar igual a 54? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 6. Escrevo o 6 bem aqui no quociente. 6 vezes 9 é 54. Eu escrevo aqui. Aí, eu realizo uma subtração muito fácil. Porque 54 menos 54 é 0. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Agora, eu fiquei aqui com 0, 5. O 0 à esquerda pode ser ignorado. Eu penso apenas no 5. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 5 sem passar? Veja que 1 vezes 9 é 9 que já passa de 5. Então, o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 9 é 0. Aqui está. Aí, eu realizo uma subtração. Veja que é muito fácil. Porque 5 menos 0 ainda é 5. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 2.345 por 9, o quociente inteiro é 260 e o resto é 5. A gente pode até dizer que se você tiver 2.345 livros e quiser dividir igualmente entre 9 escolas, cada escola recebe 260 livros e há uma sobra de 5 livros. 5 livros não podem ser divididos igualmente entre 9 escolas. A gente pode escrever o seguinte, o dividendo, que é 2.345, deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do resto. Estou dizendo para você que 2.345 é igual a 9 vezes 260. Você pega o produto de 9 vezes 260 e adiciona ainda o valor do resto, que é 5. Beleza? Porque o resto é diferente de 0, a gente vai dizer que 2.345 não é divisível por 9. Por exemplo, utilizando a regra de divisibilidade, o que a gente faria? A gente adicionaria os algarismos, né? Fazendo 2 mais 3 mais 4 mais 5, o que a gente encontra? Veja que 2 mais 3 é 5, 5 mais 4 é 9, 9 mais 5 é 14. A soma dos algarismos é 14. Como 14 não é divisível por 9, então eu já sabia que 2.345 não seria divisível por 9. Isto é, realizando a divisão com o quociente inteiro e resto, o resto seria diferente de 0, ia sobrar alguma coisa. Um número natural é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 9. Não é o caso aqui, 14 não é divisível por 9, então 2.345 também não é divisível por 9. Beleza? Vamos em frente? Professor, se eu quiser seguir com a divisão, o que eu vou fazer? Você vai colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o 0 e faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 9, no caso, dá pertinho de 50 sem passar? Veja que 6 vezes 9 é 54 que passa, então o número procurado é o 5. Eu escrevo 5 aqui no quociente. 5 vezes 9 é 45, aqui está. Escrevo aqui e realizo uma subtração. 50 menos 45 é ainda 5. Como não temos algarismos visíveis para baixar, eu baixo o 0. Professor, formou-se 50 de novo. Então, o número procurado mais uma vez é o 5. Porque 5 vezes 9 é 45. Eu escrevo aqui. Professor, fazendo a subtração, vai sobrar 5 de novo. Vai continuar para sempre esse processo. Que bom que você percebeu. A gente pode até dizer que o quociente exato da divisão de 2.345 por 9, bom, o quociente exato dessa divisão, que a gente pode representar-se na forma de fração, é uma dízima periódica, exatamente. É 260,555. O 5 vai se repetir para sempre. E, sendo assim, a gente pode representar colocando o 5 aqui, e um traço, uma barrinha assim, acima dele. Sendo assim, a gente está representando aqui o quociente exato, que corresponde a uma dízima periódica. Beleza? Então, sendo assim, nós já atendemos esses três pedidos aqui. Eu espero que as pessoas que assistiram tenham ficado satisfeitas. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo, isso vai ajudar a gente. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, que tal realizar a seguinte divisão? Quanto que é? 72.639 dividido por 9. Você pode tentar resolver e deixar um comentário com a resposta que você encontrar. Se você for membro aqui deste canal, você vai ter acesso a um vídeo exclusivo com a resolução detalhada dessa divisão aqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!